Também aqui no Porto Canal, também aqui no Olival, mas há muito mais para ver no Porto Canal neste fim de semana do Futebol Clube do Porto. Já agora, mais um clássico aqui bem perto, no Estádio do Poderoso, com o Futebol Clube do Porto B, a deprontar o Leixões. E mais logo, outro jogo muito, muito importante para a Liga Europeia de Alguém Patense, no que diz respeito à qualificação para a próxima fase, aos lugares de qualificação, o Futebol Clube do Porto a receber o Reus. Amanhã, já sabe que pode e dama acompanhar o Futebol Clube do Porto Cabe Madeira, também no Porto Canal, e depois para os matchs do Averência Futebol Clube do Porto, a vigésima quinta jornada da Primeira Liga. Jogo muito importante para os homens de Sérgio Conceição, que pode acompanhar tudo a par e passo aqui no Porto Canal. Despedimos-nos com o Olival, com os golos desta tarde do Futebol Clube do Porto, o Sporting Vitória por 5-1, com 3 golos de Fábio Silva, outro de Fábio Vieira e também de Angelias e Torres para os Dragões. O gol, para o gol de honra para os Leões e mais 3 pontos para o Futebol Clube do Porto, que lidera a parte do Benfica, a classificação desta fase final da Sertanão. Até à próxima. Eu vou dar um dia para o Futebol Clube do Porto, que é o foco da Futebol Clube do Porto, que é o foco da Futebol Clube do Porto.